Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo que vocês me pediram, que é a resenha do meu iPhone, tá? Pra quem não sabe, eu comprei o iPhone 6S Plus, eu comprei o prata de 64GB, tá? É bem grande, galera, ó. Ele é bem grandão, mas ele é maravilhoso, gente, é um buta de um celular, ele é muito bom. E eu não vou mostrar meus aplicativos nada, por causa que são os mesmos aplicativos que eu tinha no meu celular antigo, já tem mostrando o vídeo pra vocês, então tá aqui no canal, tá? Ele eu comprei na loja da Apple, comprei ele em dezembro, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas eu comprei ele em dezembro de 2015, tá? Esse aqui é o iPhone, o botão dele fica na lateral, o de ligar, desligar, tá? Aí aqui tem pra você pôr no mudo e aqui tem o volume. O fone dele fica embaixo, a caixa de som, gente, olha, o que muda, galera, é que a caixa de som agora fica só de um lado, ó, tá vendo? Antes ficava dos dois, agora fica só de um lado, aqui é o carregador e aqui é o fone de ouvido, tá? E na loja, quando eu fui, só tinha o prata, então eu tive que pegar o prata ou era o prata. Ele vem nessa caixinha, olha, iPhone 6S Plus. O prata, ele vem com esse beta, né, o azulzinho, ó, é que aparece as gigas. Aí dentro da caixinha vem várias coisinhas, ó, vem isso aqui, ele é um manual, assim, né, e vem com a chavinha, que isso aqui é pra você pôr o chip no celular, nessa lateralzinha, olha, tá vendo aqui esse botãozinho? Você põe a chavinha aqui e dá uma pressionada que ela abre, tá? E as coisas que ele vem é o fone de ouvido, que é este fone aqui que ele é incrivelmente bom, ó, e ele vem com carregadora. A entrada é isso aqui, porque eu já tive do meu celular antigo, tudo, a entrada era outro. E o cabo, olha, o preço dele foi R$4.600, tá? Na loja da Apple, então ele não é um celular barato, mas super compensa, a câmera dele é de ótima qualidade, qualidade, ele grava em 4K, tá? Se não me engano é 4K mesmo, é uma câmera maravilhosa. Aqui, ó, que você vai clicar, vai pôr a sua digital e ele abre, tá? E uma coisa de novidade no iPhone 6S que eu vou mostrar pra vocês é que quando você pressiona, bom, eu vou pressionar a câmera, ó, você pressiona, ele aparece isso aqui, que são as opções, tirar selfie, gravação, câmera lenta, tirar foto, e é muito legal, gente. Então, ó, você pressiona, aparece, sei lá, vou gravar um vídeo aqui, e já vai direto, entendeu? É muito legal isso. Outra coisa muito legal, ó, é que, assim, isso aqui, quando você ativa, ele é o live. O live funciona assim, quando você tira uma foto e você liga isso aqui, ele fica amarelinho, ele você consegue, tipo, dois segundos antes da foto e dois segundos depois da foto, então a foto vira um videozinho. Vou tirar aqui pra vocês, ó. Tirei aqui uma foto com a live ligada. Quando você clica, viu? Vira um videozinho quando você pressiona a foto. Entendeu? Dois segundos antes da foto e dois segundos depois da foto. Isso também é uma novidade. Isso é só no 6S, tá? Outra coisa muito legal, eu acho que é só no plus, se você der dois toquezinhos no botão principal aqui, a tela abaixa. Por ele ser muito grande e você, às vezes, tá mexendo com uma mão só, você não alcança lá em cima, ó. Tipo, eu aqui agora não alcanço, entendeu? Aí você vem, dá dois toquezinhos e ele abaixa, você clica normal. Isso é muito legal, ó. Dois toquezinhos ele abaixa, dois toquezinhos ele sobe. E se não me engano é só no plus que tem por ele ser um celular muito grande. A resolução da câmera, gente, é maravilhosa, maravilhosa. O flash é incrível e uma coisa muito legal, eu também fiquei sabendo, é assim, se você ligar o flash dele na câmera frontal e tiver tudo no escuro, ele tem uma tecnologia que a luz da tela vai toda no seu rosto, sabe? Mas se você tiver com o flash ligado na câmera frontal no escuro, a imagem vai ficar de ótima qualidade por causa que o brilho da tela vai voltar na sua cara, entendeu? Tipo, vai... Enfim, o brilho da tela vai em você. Ó, gente, tirei uma foto e você vê que a foto, olha, fica super iluminada mesmo você estando muito no escuro. Isso é muito legal, sei lá, pra tirar foto no escuro quando a iluminação não estiver muito boa. Mas tem que estar, tipo, no escuro mesmo, entendeu? Apareceu, não sei se é atualização, mas apareceu uns ícones novos, assim, que já vem com a Apple. E, ó, dá pra você fazer em qualquer aplicativo aquele negócio de você pressionar. Olha, tá vendo? Eu pressionei, aí aparece conversar com, adicionar amigos. Então, qualquer aplicativo, não é só os do celular, tá? Que já vem com ele. O meu celular, eu pus a película de vidro, ó. Tá vendo aqui? E pus película de trás, mas não é a de vidro, tá? E já vou mostrar o acessório que eu tenho, que é o único, que é essa capinha aqui, que ela tá amarelando, tá, galera? Não é a da GoCase. Ela tá amarelando. Ela tá escrito mais amor, mais amor. Se vocês souberem alguma coisa nova do iPhone 6S, do Plus, essas coisas que eu não saiba, deixa aqui nos comentários e super aconselho, pode comprar esse celular sim. É caro, é caro. Mas é uma coisa, assim, que vai durar muito, se você tomar cuidado, obviamente, e que é de super ótima qualidade pra quem, sei lá, tem canal, gosta de câmeras com auto-tecnologia, HD, essas coisas, esse celular é incrível. Tanto pra gravar vídeo na câmera frontal. Então, super aconselho esse iPhone, quem tá, tipo, em dúvida, em comprar. Eu... Eu gosto do Plus, gente, porque a imagem fica muito grande e é ótimo pra ver vídeos e as coisas que você tá precisando ver. Então, eu super aconselho. Mas é isso, gente, o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal aqui embaixo e... Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!